Em todo o país, moradores de bairros que se formaram em antigas Seis Marias, ou seja, terras doadas pela coroa portuguesa a famílias nobres, ainda pagam taxas anuais ou no ato da venda do imóvel. A igreja, o município e a antiga família imperial brasileira também são beneficiados. A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio, era o refúgio de verão dos membros da monarquia brasileira, extinta há mais de 120 anos. Mas, ainda hoje, herdeiros da antiga família real recebem uma taxa sobre a venda de todos os imóveis da região central do município, o chamado laudêmio. É que o terreno pertencia a Dom Pedro II, que o dividiu e cedeu à exploração de terceiros. Quando se proclama uma república, todos os bens dos monarcas passam à união. O Brasil é o único caso no mundo que, nos anos 40, por obra e graça do presidente Getúlio Vargas, resolveu reconceder à família imperial a posse daquelas terras de Petrópolis. É uma excrescência, é uma legislação do século XVI sendo usada num país do século XXI. Sob o mesmo princípio, moradores de vários locais do Brasil são obrigados, por lei, a pagar a mesma taxa a descendentes de antigas famílias nobres dos períodos colonial e imperial, que até hoje mantém o chamado domínio direto sobre as áreas. A União, a Igreja Católica e o município também recebem o laudêmio. Há um ano, Maria Cristina tenta vender seu apartamento em Laranjeiras, na zona sul do Rio. A dificuldade em encontrar um comprador é maior porque o imóvel é foreiro, ou seja, foi construído em terras que pertencem ao município. Assim, é preciso pagar à administração municipal um valor que equivale a 2,5% do preço de mercado do imóvel no ato da venda. Em 2015, não faz o menor sentido a gente continuar pagando esse tributo, uma vez que nós já pagamos o ITBI, que é o Imposto de Transmissão. Então, eu vou pagar 2% de ITBI da venda do meu imóvel para passar para o nome de uma outra pessoa e mais 2,5% de laudêmio. O imóvel se torna muito caro. Só aí, já são uns 50 mil reais. Mais a taxa de corretagem, eu vou gastar 100 mil reais para vender o meu imóvel. É muito dinheiro. Ao todo, 22 bairros das zonas sul, oeste e do centro da cidade se formaram em terras doadas ao município. Portanto, muitos moradores do Rio podem viver em imóveis foreiros sem saber. Com isso, a prefeitura, além de receber a taxa na venda das casas, também tem direito legal de receber o foro cobrado anualmente. Hoje, existem pouco mais de 19 mil imóveis foreiros ao município, que arrecadou no ano passado quase 26,5 milhões de reais com essas taxas. Para organizar o cadastro e identificar imóveis nessa condição que não constam da lista da administração municipal, a prefeitura vai fazer um pente fino, incluindo busca em documentos antigos, como ofício de imóveis e escrituras. Ao todo, será pesquisada a situação de 70 mil imóveis. Em setembro, haverá uma licitação para escolher a empresa que vai ficar responsável pelo recadastramento. Quem é que quer comprar um apartamento que tenha atrás dele um foro e um laudeme, principalmente que não é regulamentado? Que ele pode ser, como era uma unidade monetária, como ele agora pode ser o valor de um IPTU. Quer dizer, da onde, que segurança jurídica você tem para comprar uma coisa dessa? A prefeitura não precisa recolocar esse dinheiro em uma espécie de retribuição financeira para o próprio contribuinte, porque não é derivado de lei tributária, e sim de uma obrigação contratual derivada de direitos reais. O recadastramento por si só não é ilegal. O que vai ser ilegal é se o valor que a prefeitura instituir for bem diferente daquele que ela vinha cobrando nos últimos anos. A prefeitura do Rio de Janeiro informou que 90% dos imóveis foreiros ao município pagam uma taxa anual no valor de um real, e que a receita é investida em setores como educação e saúde. O que é 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 o que é? O que é 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 o que é. Obrigado.